No ar, viva Maria! Apresentação, Mara Regi. Oi, oi, gente querida desse nosso programa. Outubro chegou sob o signo do cuidado e isto porque hoje é o dia internacional do idoso e é claro que a gente tem mais que comemorar a data com velhas amigas, não é verdade? No meu caso, com a nossa querida, velha amiga Sônia Irche, que inclusive acabou de lançar um livro com grandes e boas lições sobre o envelhecer. Diga lá, Sônia, que resposta você dá para aquele sujeito que desavisadamente lhe chama de velha, hein? Não estou velha não, senhor. Agora, nesse contexto das redes sociais e também dessa invisibilidade que as pessoas com 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais têm, como fazer para a gente ser visto, ouvido e respeitado? Você acha que a gente ainda tem muita luta pela frente no contexto Brasil? Olha, eu acho que sim, eu acho que a luta não termina. Se a gente acreditou que um dia ia ter estabilidade, lamento. Desolê, como diz minha amiga. Não, sabe? Não tem, a luta não termina. Eu acho que a gente luta até morrer, do mesmo jeito que a gente aprende, até morrer, né? Mas não pode cair nesse chavão que tem uma indústria aí de vender remédio, de vender consulta, de vender exame, que foi criado para pessoas de mais de 70, porque 60 hoje não é considerado idoso. É um chavão de que o idoso adoece mais. E não tem por que adoecer. Se a alimentação for boa, se a pessoa estiver dormindo bem, estiver evacuando bem, ela vai lutando a cada dia para se manter bem. Pois é, e se manter em movimento, que é uma coisa que você sempre nos disse em muitas entrevistas, independentemente da idade, mas principalmente na faixa etária dos 60 mais, 70 mais, é necessário que a gente se mantém em movimento, né, Sônia? Exatamente, porque onde tem movimento não tem estagnação de energia. A doença, ela é uma estagnação de energia. Nós não somos uns sacos de carne ambulante, né? Nós somos feitos de matéria e energia. É a energia que mantém a nossa célula juntas. É a energia que faz a gente estar falando agora, porque os impulsos nervosos, eles são impulsos elétricos, né? É energia, isso é energia. Então, baixa energia, baixa a voltagem e deixa a pessoa derrubada. Isso pode vir do psíquico, isso pode vir do físico. O que é que você faz para manter o físico bem? Você se movimenta, você se põe na água, porque a gente precisa entrar na água, você bebe a água, essa água, você se alimenta com aquilo que é adequado. Agora, a pessoa que está envelhecendo vai no supermercado, compra pão de forma, compra pastinha de amendoim, compra, sei lá, leite condensado. Biscoito recheado. Biscoito recheado e janta isso. Essa pessoa está se derrubando, ela está derrubando a própria energia dela. Pois é. Então, pelo amor de Deus, faz uma sopa, come uma sobra do almoço. Ah, não, minha digestão não é boa de noite. Tá, janta mais cedo, né? Porque assim, se você está em casa, por exemplo, você pode jantar mais cedo. Dizem até que a gente não deveria jantar depois das 20 horas, ou seja, 8 da noite, né? Então, porque o ritmo biológico já está decaindo, né? O que dizem mesmo é que a gente não deveria se alimentar depois que escurece. Mas eu acho que isso é relativo, porque sabe que o hábito é uma segunda natureza, então muitas vezes a gente se adapta a coisas. Essa adaptação é muito comprovada. Você acha que se vivesse como os esquimóis comendo gordura de peixe, gordura de baleia, ia morrer do coração, mas você vai para lá e o seu corpo se adapta e você passa um ano lá e está muito bem. Os anos ficam ótimos. Então, o que eu acho é que assim, o velho tem que saber se está desistindo ou não. Porque se está desistindo, vai rolar montanha abaixo. Se não está desistindo, que se respeite, que se informe para ter mais qualidade de vida. E faça como Sônia Irsch, que troca ideias, histórias maravilhosas com as suas velhas amigas. Olha, mesmo que você não tenha aí uma quantidade grande de amigas do peito, aproveite o Velhas Amigas para saber das histórias de gente que aprendeu com o envelhecer. E eu não posso me despedir de você sem uma pílulazinha de alguma lição que a gente sabe de cor, mas que precisa ainda aprender. Olha, vou dar uma pérola que está no meu próximo livro, que vai sair já já daqui a um mês e que é dedicado para essa faixa exatamente. Ao acordar, você passa um pouco de saliva nas mãos e massageia os olhos com movimentos circulares e deixa a saliva secar ali, porque isso é o que protege os olhos. Em qualquer idade se deve fazer isso. Na velhice mais ainda. E aí a gente aproveita para ver se tem remela, porque a remela mostra que teve uma comida mal digerida. Se a pessoa está sempre com muita remela no olho, tem que olhar o que está comendo, o que está bebendo, talvez esteja faltando mais chá, mas limpar os olhos com a saliva. Isso é muito bom. Opa, que maravilha. Para a gente enxergar longe, vida longa. Vida longa. Olho vivo e faro fino. Opa, bora viver. Bora ser feliz, Soneishi. Bora. Valeu, minha velha amiga. Sempre muito bom beber na fonte da sua sabedoria. Muito obrigada. Que bom, que bom, que bom, que bom. É um presente estarmos envelhecendo juntas. É verdade. É verdade. Vamos retomar nossos papinhos. Opa, com certeza, nas ondas do rádio. Viva você, viva Maria. Viva. Beijo, beijo, beijo. Viva Maria. Produção e apresentação Mara Regia. Opa, com certeza, nas ondas do rádio.